Música Ao fundo, uma cortina de seda, sobre um palco com arranjo de flores artificiais. Mira a rara e cargas moreno com figurino dos mesmos tons do vinho do cenário. Ela é de vestido de baile e ele de smoke, sapato e verniz grenar, apresenta o que define como espetáculo teatral musical Florilegio. Os arranjos também tem a direção musical do tecladista Jonathan Arnold, que participa o tempo todo do espetáculo. Florilegio, no Cinecultura. Florilegio, Florilegio, Florilegio. Vá lá, maestro. Cinecultura recebe ela, mira a rara. Gente, roupa figurino é mira a rara mesmo, né? Que coisa belíssima. Florilegio estreando aqui em Santo Amaro. Como que está sendo essa rara? Rodou o país todo, o interior todo e voltando para São Paulo. Isso, a gente fez uma temporada muito bacana aqui em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira. E tivemos um público muito grande que foi aumentando, aumentando. E agora a gente veio aqui para Santo Amaro, numa temporada popular. Dez reais o ingresso. E a gente espera todo mundo. É um show musical, com músicas dos anos 50, 60, 70, para rememorar um repertório muito bonito, que a gente achou que valia a pena resgatar. E eu e o Carlinhos Moreno estamos aqui para fazer para vocês o melhor da gente. Depois de 25 anos amigos há 40 anos, 25 anos voltando contra o Senado aqui no palco, como que é estar junto com um grande amigo, fazendo esse trabalho junto com ele? Deve ser algo muito bom, não é Mirana? É muito bom, porque além da amizade, a gente tem uma cumplicidade muito grande de estilo no palco. Então, até as nossas vozes, é o que o nosso professor Caio Ferraz, que faz o nosso trabalho de voz, disse que as nossas vozes têm harmonia, porque é difícil isso também. Além da nossa amizade, da nossa formação juntos, e desse tempo todo, a gente tem uma afinidade musical também. Então, é um prazer atrás do outro, é muita coisa legal junto, estar com um grande amigo como o Carlos Moreno. Mira, agora tem que falar do figurino, porque você em figurino se fala em Mirahart, como atriz, figurinista também. Fala um pouco do figurino, como que é bolar, como figurino para o musical, como esse, são diversas músicas, diversas épocas, roda tudo, né? Então, na verdade, a gente deu uma, assim, focada para o figurino nos anos 50, nos anos dourados, vamos dizer. Então, eu e o Carlinhos somos um tipo de Ângela e Calbi no início da carreira, sabe? E, assim, é tafetá, e é a cor, tem todo esse cenário de flores. Então, é resgatando essa época, esse é o figurino. Mas, bem feito, uma coisa bacana. O que é mais interessante é que o espetáculo é para todas as idades. Isso que é melhor ainda trazer, relembrar boas épocas, para quem não conhece, conhecer, sentir. Isso que é muito bom, né, Mirahart? É isso que a gente tem aqui em São Paulo. A gente teve um público bem voltado, assim, para pessoas de 50 anos ou mais. No Museu da Casa Brasileira, a gente tinha pessoas de 90 anos que iam assistir e se emocionavam de reviver as músicas dos tempos deles. Por outro lado, a gente tem os jovens que vêm e, assim, ficam conhecendo um repertório que talvez eles tenham, assim, um pouco de consciência desse repertório, mas não, assim, vê ao vivo uma coisa cantada, como a gente está fazendo. E aí, como tem também paródia, a gente faz um pouco de paródia, os mais jovens se ligam mais nessa parte. Agora, todo mundo gosta de tudo e isso é bom para a gente, sabe? É muito bacana ver a recepção que o público tem com esse espetáculo. Esse espetáculo, pelo jeito, ele foi, assim, feito com muito carinho, porque a direção de Elisa Andreato, que é uma pessoa espetacular, estive com ele na estreia de Édipo, e acho... Só reunião de amigos, pelo jeito, isso aqui veio para arrasar, e tanto que arrasou mesmo, fez o maior sucesso em São Paulo. É verdade, a gente se juntou para fazer um trabalho que a gente gostasse, a gente se gosta muito e quis fazer um trabalho que desse muito prazer para a gente. E acho que a gente passa isso para o público, porque essa era a nossa ideia, fazer um espetáculo musical leve, gostoso, bonito, bem produzido, cantando bem, que a gente se esforça bastante, nós somos atores que cantam, mas a gente fez muita aula para estar aqui cantando. E cuidar da voz, Mira. Tem gente que fala que come maçã, não pode tomar café. Eu fiz rádio. Na rádio, a gente não podia tomar café, tinha que tomar cuidado com chocolate. Tem cheio de coisa assim mesmo ou não, Mira? Dizem que tem. Dizem que tem. Eu não vou dizer para você que a gente também faz loucuras, mas a gente esquenta a voz antes de começar o trabalho, faz uma manutenção semanal de duas vezes por semana de aula de uma hora. Então, assim, é um empenho. Não é que a gente canta, de repente sai cantando. E não pode, sei lá, se ficar com gripe, essas coisas. De lado nem pensar. Não, a gente não tem problema muito com isso. Eu não tenho, pelo menos. Tem gente que tem. Eu conheço gente que se abre um ar-condicionado, a pessoa tem um ataque. Agora, eu vi a Barbie Streisand, gente, que tem uma voz, né? Dizendo que para ela isso tudo não funciona. Que ela não precisa nem esquentar a voz. Ela chega e canta. Não é que eu sou assim. Eu queria ser assim, mas não sou. Agora o Carlos, depois de tanto tempo trabalhando junto outra vez, está cheio de mania. E com o tempo já ficando cheio de mania. Não tem mania, não tem nada. Numa boa? É mania de gostar de mim. Ai, gente, que coisa linda. Isso que é bom. Isso é maravilhoso. Uma mania de gostar de mim. E eu tenho mania de gostar dele. Não, a gente não... Claro que, poxa, quem não tem, né? Mas mania, assim, eu não sei te dizer uma. Eu sou mais maníaca. Sabe? Mas você tem que estar com mania de vir aqui em Santo Amaro. Confira e pessoalmente um convite para quem tem em casa, Mira, especialmente. Gente, por favor, quem quiser, vem até aqui. A gente vai ter muita honra em recebê-los. Até o dia 16 de junho, a gente vai estar aqui no Paulo Herói, em Santo Amaro, pertinho do Borba Gato. Para quem mora nessa região, então, é uma maravilha, né? E para quem não mora, sábado e domingo não tem. É só pegar Santo Amaro e você chega aqui. Tá bom? Estamos esperando você. E eu queria falar mais uma coisa. A gente queria muito viajar por esse Brasil afora. Quem tiver alguma oportunidade de nos convidar, entrar em contato com a gente. Porque é uma coisa que a gente fez esse show para andar por onde nos chamarem. Muitos convites, viu? Leva Mira e Carlos para a sua cidade, para o seu estado. Que maravilha. Obrigado, Mira. Obrigada a você. Beijo. A arte cultural e o cinecultura dão uma forcinha para você ir ao teatro. Sabe como? Ganhando ingresso no teatro. Você vai ganhar um par de ingressos. Isso mesmo. Mandando e-mail para cinecultura.tv.com.br. Você participa da promoção. Quem sabe não ganha, viu? Vai perdendo tempo. Manda agora. Manda já o seu e-mail aqui para nós. Cinecultura conta com o apoio cultural das seguintes empresas. Há dois anos, eleito o melhor restaurante 24 horas de São Paulo. Café da manhã, almoço, jantar e madrugada. Paris 6. Essa é minha casa. Passa dela a sua também. E um happy hour para você terminar seu dia com mais prazer. Você está assistindo Cinecultura. Cinecultura. Tchau, você está assistindo Cinecultura. As drogas atrasam sua vida Paz, harmonia Família Viva Limpo Alcance o que você mais precisa Liberdade Clínica de Recuperação Carpe Diem